olá amigos do canal tecnologia em destaque sejam bem vindos a mais um vídeo no nosso canal e hoje eu quero mostrar aqui pra vocês o iSIC lite da intelbras é um aplicativo que você pode instalar aí no seu telefone no momento está disponível para android mas em breve já vai estar aí disponível para iphone também tá então eu vou mostrar aqui pra vocês alguns diferenciais desse produto esse produto foi elaborado para que você tenha acesso às suas câmeras mesmo com a sua internet lenta essa é a grande vantagem desse equipamento mesmo que você tenha uma lentidão aí na sua internet então talvez no teu 3g é talvez na sua internet da sua casa mesmo assim você consegue ter acesso às suas câmeras então você vai criar uma conta nessa é em teu bras cloud você vai criar uma conta vai entrar no seu aplicativo e aqui você vai ver aqui na parte onde tem um mais vai clicar aqui e vai escolher a forma que você vai adicionar as configurações do seu dvr então aqui é por leitura de código né então você vai fazer aquela leitura em cima do seu código do seu dvr tem um código você vai passar e essa é o seu celular em cima e automaticamente vai configurar todos os acessos é do seu para o seu celular você também tem como é que buscar os dispositivos também tem como configurar por dns e também no modo ip mas o mais prático aqui é o cloud você vai clicar aqui vai passar em cima o código e ele faz tudo de forma automática então essa é essa é a forma que eu recomendo para vocês depois assim que tiver configurado vai aparecer essa tela aqui para vocês conforme a quantidade de câmeras que vocês têm então no caso aqui eu tenho oito câmeras então estão aparecendo aqui para mim as oito câmeras só que o interessante que ela fica assim ó não fica passando a imagem ela fica com um sinal de play e se eu quero ver em tempo real eu clico em cima que não vou ficar agora na câmera 1 e automaticamente ela aparece em tempo real pra mim ó essa tá aparecendo em tempo real aqui pra mim aí eu quero ver a câmera 2 em tempo real clico no 2 automaticamente vou ver a câmera 2 em tempo real mas percebam que a número 1 já não está em tempo real tá então como que eu faço para ver mais de uma câmera em tempo real eu dou dois cliques em cima da câmera aqui eu estou vendo ela em tempo real e clico aqui em cima nesse canto direito onde tem quatro sinalzinho ali vou clicar aqui em cima e aqui vai abrir então opção para mim adicionar mais quatro mais três câmeras então vou adicionar aqui mais três câmeras e aí eu consigo visualizar quatro câmeras ao mesmo tempo em tempo real tá então por exemplo eu quero o detalhe de uma câmera vem aqui clico em cima dela aqui eu consigo é visualizar então aqui por exemplo tem baixo no canto direito em baixo aqui inferior tem ali a opção de microfone de alto-falante se você tiver uma câmera com esses recursos você pode clicar ali que vai funcionar perfeitamente essa opção de hd é quando a sua internet está muito lenta então você desabilita ela ela mostra mais rapidamente as suas ali em tempo real só que ela perde um pouco da qualidade vocês estão vendo que ela perde a qualidade mas essa essa perca de qualidade é só em termos de aqui em termos de visualização porque em termos de gravação ela não perde a qualidade tá então vou voltar aqui a qualidade volta a qualidade hd vocês podem ver que é essa é uma câmera que ela tem um zoom autorizado é 52 50 z da intelbras então eu clico aqui na tela e venho no canto esquerdo superior vai aparecer uma opção ele ptc ó fica aqui ptc com essa função eu consigo e dar zoom nessa câmera se fosse uma câmera que tivesse rotação 360 graus também faço por aqui aqui aparece tipo um joystick então aqui eu tenho como controlar a esquerda direita pra cima pra baixo na expedidorme eu controlo ela por aqui como essa câmera é uma câmera fixa então ela só tem o zoom autorizado então consigo controlar o zoom através desse botão do mais aqui no zoom consigo pressionar aqui e ela dá o zoom conforme eu vou clicando aqui no aplicativo ela dá essas falhas aqui porque a minha energia não está correta a energia que está nesta câmera não está de acordo eu tenho que fazer uma verificação então só para mostrar o recurso da da câmera aí que você tem como ajustar o foco aí então tem vários recursos aqui bem interessantes vou voltar aqui para as quatro telas outro detalhe interessante aqui é a questão da reprodução então vamos por quero voltar no tempo então eu posso clicar aqui vai aparecer essa barrinha aqui embaixo e nessa barrinha eu posso arrastar com o meu dedo para o horário para o horário para o horário determinado horário que eu quero que passe as imagens gravadas ó e aí ele volta a imagem em tempo ali naquele horário que eu determinei nas quatro câmeras se eu quiser só uma câmera então por exemplo quero só uma câmera que focaliza só essa câmera vai aparecer aqui ó então isso aqui é uma imagem gravada tá então eu clico em cima dela que tem a barra a barra verde com horário e eu posso voltar aqui até o horário que eu quiser tá então ela vai processar as imagens e vai mostrar olha aí vai mostrando aqui conforme o horário gravado tá então é bem interessante esse aplicativo vamos ver o que mais que tem aqui que eu posso mostrar pra vocês deixa eu verificar aqui então ele tem essa aí por exemplo você quer adicionar mais câmeras para visualizar ao vivo você arrasta para o lado puxa para o lado e coloca mais câmeras aqui você tem como colocar outras câmeras né até completar aqui quantidade de câmeras que você deseja tá vamos ver o que mais que eu posso mostrar aqui pra vocês vocês tem como editar aqui o dispositivo é que também atualizar as imagens então vai atualizar todo o meu sistema que aqui tá com imagens antigas já atualizando aqui atualizou todas as imagens e o próximo aqui é remover se eu quiser remover o dispositivo é remover o dispositivo então é bem simples bem prático de usar tá só pra mostrar pra vocês que esse é o aplicativo correto aí pro seu dia a dia pra quem não tem uma internet muito boa pra não ficar sem acesso não porque se você instalar e o sic 6 é ele é mais pesado então pode ser que não abra assim então esse aqui se você tá tendo dificuldade vem aqui na imagem nessa parte hd clica em cima ele vai mostrar tranquilamente as imagens pra você se a tua internet não tiver boa vai mostrar mesmo assim sem travamento né isso que é muito importante mas se a tua internet tiver de alta qualidade tiver boa e você vem aqui clica em hd ele vai já te mostrar as imagens aí perfeitas tá bom espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo se você gostou deixe seu like compartilhe se inscreva no nosso canal pra nos ajudar e até o próximo vídeo um grande abraço a todos